Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês que é inédito nesse canal Na verdade eu acho até que ele é inédito na minha vida Que é onde eu vim contar pra vocês 10 coisas que eu andei assistindo no Netflix Gente, por que que isso é inédito na minha vida? Eu já contei no Instagram, se você não me segue, arroba blog la vida Que eu não sou muito ligada em filmes, em séries, sabe? Quando tava rolando Game of Thrones, pra vocês terem uma ideia Eu tive que dar uma olhada nas redes sociais e tal pra ter assunto pra falar com os meus amigos Então assim, eu não sou a pessoa mais indicada pra recomendar filmes, séries, essas coisas Eu sou muito mais de livros, internet, música e tal Mas né gente, estamos passando mais tempo em casa Tem hora que a gente já fez o que? Já maratonou todos os youtubers que a gente gosta A gente já leu e releu os livros que a gente tem em casa A gente, né? Acabam as opções E aí no meu caso, a última opção mesmo Eu ando na contramão aí da maioria da galera É a televisão E descobri umas coisas bem boas Até fiquei espantada comigo Que na verdade eu sempre acreditei que eu era uma pessoa que não gostava de cinema Ou que não gostasse de televisão Até acho mesmo que eu gosto menos do que vários amigos, vários familiares até Mas eu descobri que tem coisas que eu gosto sim Só que talvez eu tenha um gosto que a maioria não tem Enfim, vamos ver aqui se você se identifica comigo Então eu quero recomendar as coisas que eu assisti Talvez você já até tenha visto Mas enfim, assim é uma troca Eu compartilho, de repente tem algo da minha lista que você não viu e pode ver E assim vocês aproveitam pra, por favor, deixarem opções aqui pra eu assistir, tá bom? Primeira coisa, eu quero começar com os reality shows que eu vi no Netflix E o primeiro deles é o Love is Black Que já não é novidade, né? Eu acho que no Brasil está como Casamento às Cegas Em espanhol foi traduzido como Amor às Cegas E é um reality show muito legal Eu gostei muito Onde eles convidam pessoas que estão interessadas em relacionamentos E elas só podem se conhecer Porque elas começam a conversar através de, digamos, cápsulas, né? Uma pessoa tá nessa aqui e a outra tá nessa daqui Elas não se veem E aí elas vão conversando e tal E elas só podem se conhecer a partir do momento em que há um pedido de casamento E elas dizem que sim, sem nunca ter visto essa pessoa E aí depois, enfim, elas passam o tempo juntas Conhecem as famílias e tal E aí o sim definitivo vai vir no altar Aí você fica sabendo quem realmente se casou ou não Enfim, já tem até spoilers na internet Porque isso foi gravado há um ano e meio atrás Então os participantes tiveram que se segurar um pouco Pra contar com quem eles estão hoje, né? Enfim Mas eu gostei muito, gente Porque dá pra você avaliar muitas coisas em torno de comportamento Eu adoro comportamento, psicologia e tal E aí você realmente pode ver até que ponto o amor é cego Que tipo de coisas as pessoas estão valorizando ou buscando Até onde o contato físico é importante ou não Quais coisas estão distorcidas por trás da palavra amor A convivência, se é necessário mesmo tanta convivência antes de se casar Enfim, um montão de estereótipos que a gente cria em cima das relações Então eu acho que esse reality ele traz coisas positivas e negativas Como todo programa Mas eu gostei bastante Eu acabei maratonando isso assim em um dia, né? Pra quem não é a louca da TV Mas eu gostei muito Sabe aquele negócio que você vai fazendo e vai limpando a casa junto E vai se envolvendo com as histórias E eu achei incrível Segundo reality que eu assisti foi o The Circle Brasil Ele é apresentado pela Giovanna Eubank E é muito legal, gente Porque ele é justamente nesse contexto em que a gente está mais do que inserido Que são das redes sociais Então na verdade essas pessoas elas vão pra um condomínio Um prédio, né? Onde tem vários apartamentos Elas não vão se ver durante todo o programa Cada uma delas fica no seu quarto E aí elas se comunicam através de uma TV Que é uma rede social chamada The Circle Onde elas podem usar a foto delas Ou um perfil fake E a ideia é você ir conquistando as pessoas Que estão participando do reality Através desse perfil que você criou Que pode ser verdadeiro ou falso E aí você descobre realmente Um montão de coisas legais Até sobre o nosso próprio comportamento Nas redes sociais É muito legal Já terminou Já saiu até o vencedor no Brasil Mas eu acho muito legal Porque tem muito a ver com a nossa realidade de todos os dias, né? Por que a gente dá like pra certas coisas Por que a gente se interessa por determinado estereótipo e outro não Por que algumas pessoas ficam mais populares do que outras É uma análise comportamental Tá aí talvez porque eu não goste da maioria das coisas que as pessoas gostam Porque acho que eu tenho mais um quê psicológico por trás dos programas que eu procuro assistir Ou dos filmes Ou daquela coisinha a sessão da tarde Que a maioria não gosta, sabe? Mas se você é como eu, você vai me entender Terceiro reality show que eu assisti É, assisti três É o The Next in Fashion Que é muito legal Se você ama moda É incrível Porque eles vão reunir Que são estilistas Mas não são tão conhecidos Eles podem possuir uma marca ou não E aí eles ficam dentro desse reality show E aí cada dia Eles recebem um desafio Sei lá, hoje é o dia de criar uma peça jeans Hoje é o dia de ter Criar alguma coisa inspirada no militarismo Enfim E aí, gente Eles só possuem dois dias pra criar essa peça Às vezes até uma coleção E no outro dia já é o desfile, sabe? Então você vê todo por trás dos bastidores De um desfile do mundo da moda As inspirações Como as pessoas pensam em cada uma dessas coisas E pra mim foi até legal pra ver que eu conheço mais de moda Do que eu achava que conhecia Pra até entender um pouco do meu estilo Das referências que eu busco Então se você também gosta desse assunto E quer entender um pouquinho mais E tá procurando aí um reality Mas que seja um pouquinho mais diferente Eu recomendo The Next in Fashion E agora indo pra séries Uma que eu assisti É a N com E Ou a N com E Enfim E achei muito gostosa, gente Muito leve É uma série de época Envolvendo uma menininha E enfim Não quero dar spoilers aqui Mas eu acho que é uma série muito doce Muito reflexiva Principalmente nesse momento Que o mundo tá passando, sabe? Ver através dos olhos de uma criança Que não tem uma história tão fácil, né? Tão delicada Tão agradável pra uma infância Mas que ela consegue Através de tudo que ela passou Ressignificar as coisas Então eu acho que é um bom momento Pra ver esse tipo de série, sabe? Inclusive eu estou buscando mais títulos assim Que despertem o meu lado mais criativo Ou o meu lado mais infantil Ou o meu lado mais lúdico Eu tô evitando qualquer coisa que Sabe? De sofrimento, de desgraça Porque, né? O mundo já tá aí, né? Meus amores A gente pode mudar um pouquinho A temática Ao menos na televisão Também assisti A terceira temporada De Getschown Eu sou apaixonada Por histórias da realeza Por histórias de um modo geral As duas primeiras temporadas Eu já tinha visto E fiquei apaixonada Confesso que a terceira temporada Me frustrou um pouco Mas é porque mudam Os participantes, né? Mudam os artistas Então, eu senti que a mudança Claro, era necessária Devido à passagem do tempo Mas ficou uma mudança muito brusca Então, eu pelo menos Tive dificuldade Até me envolver de novo Com o elenco Até sentir que eu estava Realmente vendo a mesma história Das duas primeiras temporadas Mas fora isso Achei incrível Fotografia História Todo o contexto Por trás da realeza Que às vezes a gente nem se imagina Fatores históricos Que a gente passou desapercebido Enfim Gostei muito Recomendo Só faço esse adendo aí Com relação ao elenco Que se você viu as duas primeiras Pode ser que essa agora Te dê uma pequena frustrada Outra série que eu vi É Sex Education Ela é num contexto mais adolescente De adolescentes na escola Buscando entender a sua sexualidade Um deles tem uma mãe Que é terapeuta sexual E aí tem todo um contexto Em cima disso De ele aceitar essa realidade Num contexto de bullying De colégio Aquela coisa que a gente já sabe É uma série que é divertida Porque faz você relembrar Coisas do seu passado De quando você tinha essa mesma idade Porém, não é uma série Que eu particularmente Fiquei assim Vidrada Pra ver o tempo inteiro Sabe? Às vezes eu até buscava outra coisa Pra assistir Pra depois voltar pra ela Talvez porque as coisas Que são muito adolescentes Já não me prendem mais Mas a série é legal É divertida Quebra muitos tabus Faz você que de repente Tem filhos adolescentes Ou crianças, né? Pra você entender A realidade A qual eles estão expostos agora Com a maior facilidade Com que eles lidam Com esse assunto Com várias outras coisas Com várias outras coisas Que talvez na nossa época Era mais tabu Do que é hoje Pra você aprender A lidar com essa situação Enfim, eu achei bem divertida Ela só tem mesmo Esse contexto bem adolescente E se você não é tanto De livros Ou de histórias adolescentes Pode ser que você não se Conecte tanto Mas ainda assim É divertida e vale a pena Uma série que eu vi E que eu fiquei apaixonada Na verdade é uma minissérie Se chama Madame CJ Walker Gente, tudo que eu poderia falar De fantástico Essa minissérie tem Ela é de época Que é uma coisa que eu amo Ela é sobre uma mulher Então já é maravilhosa É sobre uma mulher forte Negra Empreendedora Na época dela Ela foi a primeira mulher A pensar Em produtos Pra fazer Os cabelos Crescerem Num segmento Bem complicado E é uma série Que fala de feminismo De preconceito racial De preconceito social Por todos os lados Que você olhar Ela é incrível Cada capítulo É curtinho E se eu não me engano Tem seis Ou oito episódios Mas é legal Porque é uma história real E muitas das coisas Que se passaram Naquela época Você infelizmente Continua vendo Que ainda existem Muitas também Já foram quebradas Então é uma série Muito gostosa De muito aprendizado De você despertar Pra determinados assuntos De você parar De dizer determinadas frases Ou expressões Correr atrás dos seus sonhos Independente Do quão difíceis Eles pareçam É uma série Sobre se reinventar É uma série Pra se colocar No lugar do outro É incrível Também aproveitei Pra assistir o documentário Da Taylor Swift Eu confesso Que eu não sou tão fã Nada contra ela Mas não sou tão fã Porém eu fiquei Muito interessada Porque várias amigas Minhas me falaram Que era uma série Que desmistificava Ou mostrava Um pouco da pressão Pela qual as mulheres Principalmente mulheres famosas Passam Essa cobrança do corpo Essa cobrança estética Que é muito forte Mas também sobre outras coisas Sabe Sobre você sempre Ter que ceder Ao comercial Ou a outras opiniões Pra você poder vender Pra você de alguma forma Ser comercial E muitas vezes Não colocar a sua verdade Em primeiro lugar Do quanto eles tem que lidar Com essa coisa Do mundo De Hollywood Do mundo Fantasia E tal Versus o mundo emocional Da confusão Que ainda existe Principalmente Em redes sociais No sentido de que Ah E a pessoa pública Então não pode reclamar Da falta de privacidade E aí fica muito Muito claro Que o trabalho Que elas fazem Né Qualquer celebridade O trabalho É público A vida delas Ainda precisa ser colocada No particular E as pessoas Precisam entender Como isso funciona Que em tempos de rede social É tão difícil Então realmente Eu gostei bastante Tem muitos aprendizados E se você não é fã Da Taylor Tenho certeza Que existem coisas daí Que você vai poder despertar Vai poder aprender também E até levar Um pouquinho de empatia Pra várias áreas Inclusive pros músicos Ou celebridades Que você segue Acompanha Enfim Se tem um assunto Que eu amo É decoração Então eu não preciso nem dizer Que eu amei assistir As casas mais extraordinárias Do mundo É uma série muito legal Onde eles visitam Realmente as casas Mais extraordinárias Do mundo Nos lugares mais impensados Que você imaginar Então eles descobrem Alguém Uma família Que literalmente mora Sei lá Na cordilheira E é uma casa Totalmente diferente Do convencional Do que a gente imagina Se tem a cordilheira Como um exemplo Mas são casas Assim gente E decorações Muito fora da caixa Sabe Então se você ama decoração Se você ama coisas inusitadas E de quebra Ainda ver destinos legais Lugares interessantes As casas mais extraordinárias Do mundo Vão te conquistar E por último Um filme que não é novo Na verdade Ele é muito antigo Mas eu fiquei com vontade De assistir E me fez muito bem Que é O Diário de uma Paixão Se você tem a minha idade Sabe exatamente O filme que eu estou falando Mas se você é mais novo Vale a pena conferir Esse filme Que é antigo E traz a história De um romance Não posso nem falar muito Senão eu vou dar spoiler Embora o filme Seja muito conhecido Mas sempre tem alguém Que nunca assistiu Mas porque eu gosto dele Porque ele mostra o amor Na passagem do tempo E eu acho que a gente Está numa época Onde seja por fatalidade Ou não A gente está tendo a oportunidade De conviver mais de perto Com as pessoas que a gente ama Com as nossas famílias Para entender alguns valores Algumas coisas Que talvez a gente tenha esquecido E esse filme Ele traz isso A questão de realmente Na saúde ou na doença A questão de De dar mais importância Para aqueles momentos Que talvez a gente pense Que são insignificantes Da gente observar mais Os detalhes Da gente amar intensamente Da gente não ficar pensando Tanto no pra sempre Naquele romance idealizado Mas sim De curtir aquela pessoa ao máximo Enquanto ela está ali Sabe? Eu sei O filme é mega Mega antigo Mas eu acho que vale a pena Se você está querendo aí Relembrar alguma coisa do passado Um filme antigo Ou se você quer aí Que é novinho E está buscando por Filmes legais Ou se você quer simplesmente Ter um pouquinho mais de amor Nos seus dias Eu acho que vale super a pena Bem gente Isso é o que eu tenho assistido Até agora Eu espero que vocês tenham gostado É um grande desafio Para mim Trazer esse tipo de filme E por favor Contribuam com a minha playlist Deixando aqui O que vocês estão assistindo Que coisas vocês recomendam Lembrando que eu não sou Tanto de ficção Filme de terror Eu gosto muito Desses filmes Ou seriados Que me façam rir Ou que tem algum aprendizado Por trás Ou que tem a criatividade Coisas assim Então se você viu Alguma coisa legal Tocante De amor Enfim Coisas sensacionais Comenta aqui pra mim E se você gosta Desse tipo de vídeo Se você também gosta De vídeos que indiquem livros Que indiquem músicas Enfim Coisas pra se ver Nesse período Que nós estamos em casa Ou pra acompanhar na vida No momento que for Comenta aqui pra mim Que eu trago mais vezes pra vocês Tá bom? Um beijo Até o próximo vídeo